É fundamental para garantir o pleno desenvolvimento na infância fazer uma suplementação, uma complementação de micronutrientes para enfrentar não só a mortalidade infantil, mas as infecções, a desnutrição, a própria obesidade e uma série de outros problemas de saúde que essa idealidade, por conta da anemia, por conta da deficiência de ferro e de outros micronutrientes, nos coloca como desafio. Por isso que nas escolas, nas creches, o governo federal, junto com as prefeituras, garante a alimentação saudável, uma alimentação mais possível in natura e agora fortificada com esses micronutrientes que vão ser decisivos para produzir uma geração de brasileirinhos e brasileirinhas mais saudáveis, com mais capacidade de defesa contra infecções e, ao mesmo tempo, com mais capacidade de pleno desenvolvimento psíquico-mental. Quais os critérios de escolha das creches e se os pais vão poder também influenciar nessa decisão, deixar ou não? Como é que vai ser isso? Na verdade, as creches fazem parte do programa Brasil Carinhoso, das creches que aderiram ao programa Saúde na Escola do governo federal. Os municípios, eles estão sempre abertos à adesão dessa estratégia. São mais de 19 mil creches no Brasil participando. Nesse primeiro momento, 330 mil estudantes, pequenos estudantes, pequenas crianças vão ser beneficiadas e, progressivamente, esse programa será ampliado, até porque ele é extremamente importante para garantir um desenvolvimento infantil pleno, uma geração de brasileirinhos e brasileirinhas mais saudáveis em plenitude. O ministro, você falou que a população indígena tem mais casos de anemia infantil, né? No mesmo tempo, a região norte é que menos tem creches participando. Por que essa diferença é diferente? Mas, proporcionalmente, são exatamente nas comunidades que são... onde tem unidades escolares indígenas, onde nós temos as casais, os de seis, as unidades básicas de saúde indígena, que nós estamos prioritariamente tratando de garantir o acesso aos micronutrientes. Na verdade, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde Indígena, tem toda uma estratégia especial de enfrentamento, até porque, de maneira geral, até por hábitos culturais, a população indígena tem uma alimentação que favorece o surgimento da anemia, da deficiência de ferro, então a suplementação se torna decisiva. Claro que nós também estamos desenvolvendo outras estratégias, como o controle de parasitoses, né? Nós fizemos um amplo programa, no ano passado, de controle não só do tracoma, como das parasitoses intestinais, que é muito importante ser associado com essa estratégia de fortificação da alimentação através dos micronutrientes. E o que dá adesão? Porque esse projeto, na verdade, ele já está em funcionamento, né? Como é que foi a adesão das crianças? Esse suplemento altera alguma coisa? É muito importante destacar que não há nenhuma alteração nem da consistência, nem do paladar. Quer dizer, a criança não nota. É colocado toda aquela uma grama, aquele pacotinho, em cima de um pedaço da alimentação, é misturada, não tem gosto, então eles não sentem absolutamente nada. Durante 60 dias é feita essa adição de nutrientes, depois, durante 4 meses, fica sem, volta depois de novo, durante 60 dias, que é aquilo que é recomendado. Um produto que vai ser desenvolvido, o sachê, aqui no Brasil, através do Laboratório da Marinha, numa parceria de desenvolvimento produtivo. E nós pretendemos, com isso, é, de fato, qualificar ainda mais essa capacidade de garantir aos brasileirinhos e às brasileirinhas o direito a um desenvolvimento pleno, né? Combatendo as infecções, combatendo a mortalidade infantil, combatendo uma série de problemas de saúde que são muito característicos desse primeiro ciclo de vida, de 0 a 5 anos, e que é muito beneficiário. É, por terem garantido a alimentação em casa, mas também na creche, também na escola, tá certo? E agora, fortificada com micronutrientes. Durou quanto tempo a saúde do piloto e qual foi o efeito, qual foi o resultado desse projeto? Então, durante o ano passado, foi desenvolvido esse projeto, né? E a Faculdade de Saúde Pública da USP, que fez todo um levantamento, ele identificou uma redução de 38% na anemia e de 20% na deficiência de ferro. Durante o ano passado, ele tem um impacto muito rápido. É claro que depois ele precisa ser mantido, em 8 meses. E ele precisa ser mantido. Por isso que a gente precisa garantir à criança, até 5 anos de vida, o direito a uma alimentação saudável e a complementação, porque é um momento crítico, né? De desenvolvimento, não só do seu organismo, mas do seu desenvolvimento psicomotor. Então, garantir às crianças o direito a uma alimentação saudável, com a complementação de micronutrientes, como ferro, como cobre, como selênio, como iodo, vitamina A, B1, B2, B6, B9, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, são decisivos para que a gente possa ter uma geração mais saudável. E aproveitando a oportunidade, a campanha da HPV, esse ano tem alguma mudança? Mudança? A gente pode fazer um balanço com relação ao ano passado? Tem sim. Nós tivemos, em primeiro lugar, a grande mudança é que já começa também a diminuir a faixa etária, né? Agora teremos as meninas de 9 a 11 anos, tá certo? E as meninas de 11 a 13 anos que não fizeram a vacinação durante o ano passado. Nós tivemos uma excelente cobertura vacinal no ano passado na primeira fase. Na segunda fase houve uma diminuição, mas ainda assim a cobertura obtida é maior do que qualquer experiência em outros países no mundo que fizeram a vacinação do HPV. Claro que nós queríamos ter reproduzido a mesma cobertura, que chegou a 87% de cobertura na primeira fase em todo o território nacional. Então nós vamos focar muito a campanha deste ano, como nós estamos introduzindo a campanha para meninas mais novas, de 9 a 11 anos, e vamos continuar fazendo a vacinação para aquelas que não se vacinaram de 11 a 13, nós vamos fazer uma mensagem menos direcionada às meninas e mais direcionada aos pais e responsáveis. Porque se tratam de crianças e meninas mais novas e, portanto, é decisivo o apoio dos pais, das famílias, dos responsáveis, para que nós tenhamos uma cobertura vacinal que consiga fazer com que a saúde da mulher no futuro tenha uma diferença. Até porque nós temos quase que 15 mulheres morrendo a cada dia no Brasil de câncer do colo cérvico-uterino. E essa é uma história que pode ser reescrita com a vacinação pelo HPV. Então é um desafio extremamente importante que nós temos. Nós vamos contar muito com o apoio não só da imprensa, mas das escolas, das prefeituras, das lideranças da comunidade, até porque é decisivo proteger as futuras mulheres. Nós estamos tendo essa oportunidade agora. Tá bom? Tchau!